Copa Rio Sul de futsal, três jogos movimentaram a noite de ontem na região. Pelo grupo A, Volta Redonda venceu Coatins fora de casa. É isso aí, boa vitória, é importante, estamos acompanhando aí nas imagens então. Jogo pela oitava rodada no ginásio municipal de Coatins, que ficou bem cheio. Partida bem equilibrada no primeiro tempo, Coatins de azul saiu na frente, Volta Redonda empatou, Coatins fez mais um, Volta Redonda virou. Depois quem virou foi Coatins, chegou a estar vencendo por 5x3, mas aí Volta Redonda descontou e virou no segundo tempo com três gols em sequência final. Vitória de Volta Redonda, 6x5, que agora precisa só de um empate para se classificar para a próxima fase. E Coatins segue na lanterna e não tem mais chance de classificação.